Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames. Galera, tô bem emocionado aqui pra falar a real, porque eu vou testar pela primeira vez Soulframe, o novo RPG de mundo aberto que vai chegar em algum momento aí e vai ser gratuito. Está sendo desenvolvido pela mesma produtora, pelos desenvolvedores de Warframe e a gente tem feito muito gameplay aqui já, tem visto na verdade, né? Muito gameplay, reagimos a bastante coisa e dessa vez eles mandaram códigos. Eu não recebi esse código, mas graças a um maninho, na última live ele recebeu seis códigos, mandou seis códigos pra mim. Então fica ligado que eu vou deixar em algum lugar desse vídeo, não sei se é no comentário fixado, não sei se é na descrição, não sei se é durante o vídeo, em algum lugar eu vou deixar pra vocês o código, tá? Ó, já decidi, eu vou falar os códigos durante o gameplay, então não percam caso vocês queiram jogar, beleza? Ó, bom, começando aqui, eu posso escolher entre masculino e feminino, beleza? De masculino já basta eu, então eu vou escolher o personagem feminino aqui. Isso é um alfa, tá galera? Não é nem beta, tá? E pelo jeito o som tá bem alto. Vamos ver se durante o gameplay eu consigo diminuir. O céu do céu do céu do céu, Leramente bem alto. O céu do céu da alça. O que o bem de umiano de Alka já foram perdidos, lembrava ainda. Fala até o golfe. Quando esse jogo for lançado Ele vai ser free Tá pessoal, ele vai ser um jogo gratuito Então, escuta bem Envois de Shade E guarda suas mãos dentro de sua frame Encontre seu espírito, sua graça renovada, e voltarei à Terra, nossa poderosa verdadeira. Seja conosco, não é? O que é isso? Ah, o traje? Posso escolher entre esses dois. Aqui eu acho que é os braços, né? Olha lá, ó. Cada um tem... Corresponde ao que parece ser uma build. Mas eu vou com esse aqui. O que é isso aqui? Elmo? Virtudes? Armas? Lança? Espada? Pô, lança deve ser bom pra caramba. Mas duas blades também, mano. E agora? Cara, eu acho que eu vou com padrãozão, espada, tá ligado? Quero espírito, graça... Bom, acho que eu já fui tudo. Sim, galera, é isso. Estamos jogando pela primeira vez... Soul Frame. Obviamente, ele pode ter uns bugs, umas coisas passando na tela e tal, que não... né? Mas é porque... É um Alpha, tá, galera? Isso é um Alpha. Então, vamos dar uma fuçada. E aí, passarinho? Golpe... Ok... Tá... E o passarinho vai aonde? Foi aonde? Tá, deixa eu ver... Pula... Roladinha... Defesa... O que é isso? Ó... Ó... Tá, vamos ver onde a gente tem que ir. Talvez seja aqui... Talvez seja aqui... Talvez seja aqui... Outro... Calvaz no seu lugar! Não empolgou! Calvou! Calvou! Não aguento! Calvou! 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 Calvou!anyak! Tá, morreu Vamos lá Cara, onde será que eu tenho que ir, mano? Eu não sei E ele também não aponta Para passar Nightfall Como é que passa para Nightfall? Uou Ah, olha aí Tá bom E aí, cachorrinho bonitinho O braço está meio zoado, né? Pelo jeito Aqui é onde eu faço o que? Upgrade? Pelo jeito, né? Meu braço também Olha lá Posso fazer upgrade nele Mas no momento eu acho que eu não tenho Tem alguma coisa? Tem que segurar? Tem que segurar, beleza É, são as habilidades mesmo O que é isso aqui? Ih, alá Fica pela dona Não, deixa assim Ah lá Podemos mostrar o rosto Não, deixa ela mostrando o rosto Isso aí Uma cavaleira bonita Do Soulframe Volte para Alca Oh, tá bonitão, hein, mano? Isso aqui é um alfa Alfa Aí volta Agora encontre o seu caminho Ah lá Vai seguindo o bichinho Inimigo Toma a bomba Toma a bomba aí É bonito, cara E aí, como é que eu pago isso? Não sei Pega a bomba aí Tá, eu não Pera aí Defende Come Aqui nas configurações Habilitar vibração Detecção automática Deixa eu ver Eu acho que deve estar Aqui Sincronização Ativado Isso Salvar Isso Vê sim Que tem que estar ativado, cara Senão eu fico doido Tesouro Eu tô ouvindo a voz dos caras, mano Cadê? Vocês estão ouvindo a voz dos caras Aqui, mano Acho que o braço dela tá super zoado, né, mano? Oh, é aqui E aí E aí O que as mãos definem? Um hombo? Os velhos foram destruídos o arquivo de Penceves. Agora, as palavras... Deixem a dor e a dor. Talvez o seu pai possa fazer algo sobre isso. O que ele diz? Aqui, tio. Oh, duas estrelas por uma única roca. O silêncio está comprando. Não sei o que é para eu fazer para o passarinho. Cadê o passarinho? O passarinho já vazou, mano. Então, eu vou seguir o passarinho. Não sei nem o que está acontecendo aqui, mas vamos lá. Não sei nem o que está acontecendo aqui. O que você está fazendo? 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 Olha... Cara, a iluminação tá muito bonita Isso aí Beleza Tá, é aqui mesmo Será que eu poderia arrumar meu braço, mano? Tá osso Acho que eu passei Ali, ó Tá Tá Fez alguma coisa com nós aqui Se eu não me engano Quando a gente descobriu um espírito Eles ficavam aqui, não é não? Opa Não, 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 pode sair, moça Se bem que Tem upgrade já ou não? Tenho Tá melhorando as paradas aí, bicho É Eu me lembro, cara Que no trailer Cada vez que você pegava um espírito Ó, dá pra fazer carinho no cachorro? Ah, tem que fazer carinho no cachorro, bô Ah, que bonitinho Você é louco O tamanho do bicho, velho Deus o ligo Eu dei um coelhinho ali em cima Olha lá Então, quando você pegava um espírito Novo Eles vinham pra cá De alguma forma, né? Não Ou aquele lá Não Acho que não, né? É, pelo jeito Aquele lá ainda não Não veio pra cá, não Beleza Volto E a galera conversando ali no chat Ali, ó É Da hora Tá Pelo jeito O passarinho não sabe Onde nos levar Então Talvez Eu tenha que dar uma fuçada Nas paradas Mas parece que não fica Não fica Gravado no mapa, né? Olha aí Que bonitona, velho Estilosona Nessa mina Toda hora eu vou correr Apertando o botão, mano O L3 Correr a bolinha Pega a bomba Assim que eu gosto Ixi, mano Que isso aqui Ai, ai, ai Nossa Isso aqui é tiro em mim, mano? Bom Estou comendo Estou comendo o dano dele Sei lá, mano Estou com medo Desse bagulho Atirar em mim Ai, caraca Ele atira Olha lá Um ancestral Entrou no negócio Olha lá Detonamos Detonamos Se o ancestral Entrou Então, peraí Vamos lá Cadê? Vamos lá Ver o que ele faz Apareceu ali, né? O ancestral Entrou Oi, pá Cadê? Será que ele tem que vir até aqui? Não Opa O que tem aqui? Nada Nossa, eu juro que eu vi lá, mano O ancestral Adentrou No Paranauê Do Paraná Mas tá bom Pelo jeito não entrou coisa nenhuma Vamos embora Leva lá Pra bater no próximo lá Passadinho Galera Lembrando de novo Isso é uma Alpha Do Alpha Do Alpha Tá? Tem muito ainda O que eles mexer no game Então é bem passivo De vocês ver Algum Beozinho Instabilidade Alguma coisa Gráfica É normal O que é isso? O bagulho se matou, mano Que loucura Tá, beleza O que tem aqui pra nós? Não tem nada Na hora que os caras Deixar isso aqui Lisinho 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 Vai tá tão gostoso De jogar Quanto Warframe Passarinho Nada Então vamos lá Olha Olha Amigos Deixa eu ver Ó, pode ver Eu marco as coisas no mapa Mas as coisas no Não Não ficam marcadas Entendeu? E mano Pra um Alpha Tá bonito, hein? É um Alpha Teste, galera Pra galera Provavelmente Dá feedback Olha Aquela Lua Aquela Lua O mapa O que é isso aqui? O que é isso aqui? O mapa é generoso até Mas o problema É que eu não sei Deixa eu ver A missão Eu não sei se marca Não sei se desmarca Porque não fica marcado, né? Tá Tá, vamos lá Esse aqui é o lugar Onde tava o velho Mago lá Aquele espírito Muito doido Com uma criança Encapuçada Sei lá Dá pra subir? Não Opa Apareceu Acho que tem que chegar Perto das paradas Pra missão ativar Pelo jeito Ó Ó Eu vou pegar aqui E passar pra vocês Já O primeiro Código, galera O primeiro código Então, ó Lá vai Anotem aí F de faca Zero C de casa Oito Tracinho 762 E de escola Tracinho Número 1 B de bola A de abelha Número 1 Tracinho F de faca F de faca Número 8 A de abelha E A de abelha Novamente Esse é o primeiro código Calil Onde eu resgato? Você resgata no site oficial Do Soulframe O link Vai tá no comentário fixado Ou melhor Vai tá na descrição Desse vídeo Beleza? Você tem que entrar lá Fazer uma conta E aí sim Escolher a opção de resgatar código Redeem code Durante o gameplay Eu vou soltar os outros Dois códigos Que eu tenho aqui Galera Eu tô jogando No PC E usando DualSense Tá funcionando Muito bem Oxi Tá Bugzinho Tudo bem Por hora Eu acho que o combate Não está tão fluido Poderia estar um pouquinho mais Mas é pra isso Que serve esse teste Mano Feedback da galera Vamos ver se eu faço Depois um vídeo De impressões também Calma Eu acho que nós Entramos por aqui Certo? Eu acho que nós Eu acho que nós A bomba Eu acho que nós A bomba A bomba Vem cá Vem cá Você primeiro Foi Foi A bomba Case Não, 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 não Segura aí Segura aí, baixão Segura aí, baixão Segura aí, baixão Boa 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 Tá, mas e aí Tá, mas e aí Eu tenho que mirar a bomba Ali e mandar Será que é isso? É Tá Quase que isso Vai? Vai? Eu estou falando de você, eu estou falando de você. Ficou! Pô, me. Vai! Falta mais um. Em algum lugar é para ter mais um. Aqui. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Ai. Pega a bomba. Bobão. Seja bombeado. Beleza. Acho que eu entendi, cara. Eu vou para as localizações no mapa e em cada uma delas eu ganho uma missão. Acho que é isso. Como é que eu pego isso aqui? Não tem como. Tá. Ah. Hã? Deixa eu ver aqui no mapa Ó, tem coisa aqui, ó É aqui o bagulho Então vira Segue esse caminho aqui Será que é esse aqui? Deixa eu ver É esse caminho, vambora Fica aquilo, velho Fiziguinho Não é de bater Não é de bater Não parece ser algo pra destruir, não Calma Passarinho Cara, ele tá indo ali, mano Sei lá Ó, vocês tão vendo ali embaixo, ó Tá tendo um cooldown ali, ó Uma recarga Que é a bolinha do meio Eu ganhei uma magia nova E é o cooldown que eu tenho pra Vai liberar três, pelo jeito Ó, liberou uma Que é a bomba, ó Mandei Daqui a pouco eu libero aquela do meio Mano, não sei o que esse bagulho quer O que esse bagulho quer? Boa aí Agora tem a outra bomba, ó Só que eu acho que vai recuperando a nossa vida Deve ser isso Agora o que o jogo quer que eu faça com esse negócio aqui, cara Destrua Destruir como, meu Deus? Ah, lá em cima as cabeças, mano Ô, cara Mas pra destruir aquelas cabeças lá Eu preciso ter um arco e flecha, não? Será que existe um meio? Será que eu tenho equipamento, mano? Vamos dar uma olhada aqui Pera aí Ó Aqui eu tenho espada Mas será que aqui eu tenho como colocar outra coisa? Ó Ó Ó o arco ali Pô, eu precisava de um arco, hein, mano Com o arco eu acho que eu conseguiria quebrar aquele negócio lá Não? O que vocês acham? Só que eu não tenho arco, mano Que Christmas Ó o arco ali no celular esse é outro braço completamente diferente deixa eu ver o que ele faz na verdade não é outro braço não na verdade é ela sem a armadura tem que estar com a armadura eu precisava de um arco eu acho que dá para mirar não dá não não dá não não sei cara vou batendo vamos ver o que acontece não faz sentido mas a missão era detonar aquilo ali uma bolinha mas a bolinha só vai pelo chão o que é isso? o que é isso? o que é isso? você aperta o L2 e aí com o R2 você mira onde ela quer que vai vai jogando uns raios olha lá ah moleque beleza 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 vamos lá nossa mano é grande será que tudo isso aqui vai estar para a gente poder testar se tiver vai ser louco vamos lá para cima vamos seguir o caminho reto aqui interessante cara interessante vamos aprendendo vamos aprendendo tem outro ali tchau 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 A M L Não, a gente vai recuperando minha vida não, mano Dá pra dar raio nele também? Nossa Nossa, dá pra dar raio, velho Fumina os caras, gostei Gostei, gostei, gostei Caramba, mano, 60 raio nos caras Tá bom Tudo bem Deixa eu ver, se eu tirar um pouquinho o... Desativado, assim, opa Aí os frames ficam ainda mais lindos, né? Deixa eu ver, ficou salvo? Automático Desativado Vai ficar dando os stutterings, né? Não tem como Ahm, ok Automático Ativado Automático Deixa eu ver Automático Receba Ó, tem mais bagulho de raio aqui Vai lá Aê, garoto Nossa, eu quero torrar de raios malucos, mano Aquilo ali é um porquinho? Nossa, o bagulho é muito OP Você tem que nerfar isso aqui, hein, galera Tá muito OP isso aqui Tô gostando demais Não pode Definitivamente muito OP Joguinho Não pode Pra onde vai, passarinho? Opa Ó, não morre não? Pô, é boss Eita, peguei, é boss Olha, mandando um jeito de sugar tem chove Ai, caraca Rapaz O bagulho mandou uns Jetsuga tem chove em mim, mano Cara, eu adorei esse golpe aí, hein Na moral, hein Golpão, golpão, golpão Cara, o maluco Era boss, bicho Que loucura Pô, mas tava funcionando meu negócio, acertando nela Só que eu acabei desistindo, mano Achei que não tava tomando dano Não prestei atenção Tava sim Tava causando dano sim, cara Eu que fui bobão E aí E aí E aí Vamos lá. Saímos naquele mesmo lugar. Tenta sorte, bicho feio. Vamos lá. Vamos lá. Ó, vou mandar o segundo código, hein, galera? Não sei se estou sendo perseguido ou não. Bom, ó, vou mandar o segundo código. Para resgatar, é o link que vai estar na descrição. Você vai entrar no site dos caras, você vai cadastrar uma conta lá e aí vai clicar em Redeem Code. Vai resgatar um código lá, beleza? E aí quando você resgatar, ele vai baixar um arquivo MSI para você. Galera, fique tranquilo. Não é vírus, tá? É quente. Vai baixar um arquivo MSI, você vai instalá-lo. Assim que você instalar, ele vai abrir o jogo e aí você vai jogar. A bomba! Tome! Tome! Pô, mano, era a boss do mapa aquela hora, hein? Bem mole. Bem muito mole. Queria ter derrotado ele para ver o que aconteceria. Tá choque nele. Nossa, o que que eu fiz lá? Pô, não sei o que aconteceu, mas a mulher pegou fogo. Opa! Acho que eu poderia quebrar lá se eu tivesse energia. Mas não é ilimitado não, viu galera, aquela energia. Tem limite, pelo que eu vi. Devolvido a ser mais importante. Não, não sei o que você gostou de fazer, mas você vai te matar. Estes como você gostou. Fizem-se, sendo você gostou de levar esses ricos. Cadê-se! Salve-se, homem! Não. Wow Não sei o que, isso vai ser algo importante Cara, a gente está na masmorra do sol, cara. Não sei como eu me enfiei aqui. Deixa eu ver o mapa. Nossa, maluco. É gigante. Olha o lugar onde a gente está, mano. Caramba. É grande em vários níveis, né? A gente estava lá em cima e agora a gente está em um lugar tão grande quanto. Só que subterrâneo, cara. Detonar tudo porque estamos ganhando dinheiro. Homem. Isso aí. Olha os caras vindo, mano. Nossa. Ah, isso deixou meus golpes mais fortes também. Vem. Opa. Tome. Não abre. Cara, eu preciso sair dessa mina. E aí. Seba. E aí, galera, o que vocês estão achando? Bacaninha, né? Tem futuro Pô, se os caras tiverem carinho com esse jogo Igual eles tem com Warframe, mano Pô, vai ser legal isso aqui, né? Pode acabar sendo bem interessante A gente saiu por aqui, né? Deixa eu ver Acho que dá pra gente melhorar bastante coisa aqui Pô, poderia ter uma estragem agora, né? Dá pra pegar de volta? Não dá Táильно? Dá pra pegar... Dá pra pegar... E o velho, eu não sei pra onde o velho foi, mano. Pô, mano, esse jogo tá bonito, cara. Certamente quando isso aqui estiver pronto, mano. Não tem data, tá? Antes que alguém pergunte. Todo vídeo alguém pergunta, né? Não, não tem data, galera. Vai lá, mete um espada olímpica assim e vai que vai. Cara, eu não queria ver aqui pra baixo, mano. Será que tem como mudar o nível? Pera aí. Acho que nem tem, né? É, olha, ele vai acabar nos mandando lá pro mesmo lugar. Por que não pararam aqui? As portas estão todas fechadas, cara. Se tivesse um... Um ponto de viagem rápida, mas eu acho que não tem, mano. Eu acho que não tem. A gente tem que sair e ir explorando mesmo e é isso. Manja? Deixa eu ver aqui. Aqui é o quê? Ah, não. Aqui é sair do jogo. Ó, não tem como. Aonde nós saímos? Aonde eu me enfiei aqui? Eu não sei, mano. Mas vambora. Vou ter que ir seguindo certinho os caminhos pra poder... Sair no lugar que eu preciso. Ó, deu até uma animada em ver a luz do sol. Mas será que tem caminho? Pô, esse pá tem. Não. Não tem. Opa! Tá. Da última vez que a gente veio pra cá, a gente conseguiu sair daqui. Deixa eu ver. É, voltamos pro mesmo lugar. É, voltamos pro mesmo lugar. Tô achando que esse lugar aqui é um lugar novo até. Tô achando que esse lugar aqui é um lugar novo. Tô achando que esse lugar aqui é um lugar novo. Opa! Tem golpe finalizador. Gostei. Cara, eu meti um golpe finalizador no cara. E aí, saímo! olha o boss ai de novo, meu deus do céu olha lá vai tomando porrada ai não cara ah não tava quase morrendo ele tava quase morrendo, eu me desesperei olha ele ali toma a bomba aí amigo pronto morreu safado é toma sem vergonha na moral não é que eu gostei do negócio mesmo você pega o jeito mano morra pelo relâmpago muito bom pô na moral hein gostei galera, divertido gostei 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 gostei, o jogo é divertido repito isso é uma demo uma demo não perdão, é um alfa né e até os caras finalizarem esse jogo aqui o negócio vai estar ainda muito melhor agora fiquei feliz cara não foi selecionado mas apareceu o maninho que nos deu o código pô que da hora e tipo não dá vontade de parar não mano olha que desgraça a vontade que dá é de continuar jogando cara mete uns raios lá sim mano tem um um bagulho aqui deixa eu ver pera aí dá pra fechar essas conversas aqui não mano tem um bagulho chato velho o 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